Música Muito obrigado, vamos começar, vamos iniciar a nossa sequência de quadros musicais Vamos ver qual vai ser o artista homenageado, vamos ver quem é que vai dar cartaz, quem é que vai dar brinde Quem é que vai participar desse quadro musical que você já acompanha há algum tempo Vamos rever, vamos ouvir canções inesquecíveis, canções que o tempo nunca pagou no seu vídeo Mais um artista brindendo, mais um artista sendo homenageado Vamos ouvir e vamos ver o clipe, vamos ouvir Música 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 Música